But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui na Break Travel Lounge, que é uma sala VIP localizada no aeroporto Afonso Pena aqui de Curitiba Vim mostrar um pouquinho pra vocês, porque eu sei que sempre tem essa curiosidade, né, de como que é a sala VIP Essa sala VIP especificamente, gente, te dá acesso se você tiver alguma assinatura com os programas de fidelidade Do Lounge Key e também do Priority Pass, tá? São dois programas que você paga uma espécie de um valor mensal E aí você tem acesso ou ilimitado ou 10 acessos gratuitos por ano, depende do plano que você paga, tá? Então essa sala você tem como acessar dessa forma Existem outras salas em outros aeroportos que te dão acesso ou através desses planos também São em torno de mil salas no Brasil Ou também através do cartão de crédito Então se você tiver algum cartão de crédito que te dê entrada Geralmente os Masters da Vida, os Infinity, né, os Black Aí você também tem algumas regalias aí de entradas ilimitadas, tá? Alguns cartões te dão acesso através de algum valor que você pague, né? Então, por exemplo, 32 dólares por pessoa mais convidado Então depende, depende do cartão de crédito, da política, da própria sala VIP E eu já mostrei essa sala VIP pra vocês no vídeo que eu fiz sobre como viajar na pandemia pro Rio de Janeiro Mas eu mostrei bem no finalzinho do vídeo E hoje especificamente eu vou mostrar um pouquinho melhor Aqui a sala tá praticamente vazia, né? Só tem mais dois casais ali E abre 5h30, então agora é quase 6h da manhã Então tá perfeito, aqui dentro tá bem quentinho Inclusive tem uma mesinha de escritório aqui Se você quiser vir trabalhar, né? Usar o teu computador, ficar em paz É uma área mais silenciosa do aeroporto Tem tomadinha, mesinha E também os comes e bebes ali de acordo com o horário que você estiver viajando Agora de manhã, café da manhã basicamente Dependendo do horário eles servem outros tipos de bebida também E agora na pandemia ficou bem mais flexibilizado Então a gente não tá tendo tanto problema assim com essa questão de higienização De ficar sem máscara, né? Ainda é permitido ficar sem máscara Não sei se eles vão trocar isso No saguão do aeroporto, né? E no estacionamento você pode ficar sem E dentro da sala de embarque E dentro do avião ainda é obrigatório, tá? Pra junho desse ano Então só mostrando um pouquinho pra vocês aqui da sala VIP Aproveitei essa luz pra ficar mais fácil pra gravar Beleza Gente, a sala VIP do Break Travel Loud ele tá localizado no último andar do aeroporto de Curitiba O segundo andar, então a gente tem o primeiro andar que é a parte do check-in O térreo que é a parte de desembarque E o segundo andar que é onde tá localizada a praça de alimentação E também a sala VIP Eu vou deixar aqui pra vocês, gente, na descrição O Instagram da sala VIP E também o site deles pra vocês conseguirem ter acesso A maiores informações No mais eu fiz um videozinho curtinho Mas pra mostrar um pouquinho pra vocês a respeito da sala VIP do aeroporto de Curitiba Que é uma das salas VIPs que eu mais gosto aqui do aeroporto Existe uma outra que fica bem na parte do raio-x Entrando pra sala de embarque Mas antes de passar pelo raio-x Que é a Advantage Mas como eu já mostrei pra vocês aqui no canal A sala da Break no meu vídeo de como viajar de avião Durante a pandemia Mostrei no final do vídeo Só que foi no final de 2020 Então eu resolvi agora atualizar esse vídeo E mostrar um pouquinho mais pra vocês no ano de 2022 Em como tá essa sala Deixei também, gente, alguns vídeos nos meus stories Lá nos destaques do Instagram Então se você ainda não me segue Eu vou deixar aqui o meu arroba Bru Benazi Pra vocês também acompanharem as minhas viagens ao vivo E em cores lá no Instagram Antes mesmo de vir aqui pro YouTube E também conferir os meus destaques Que eu deixei lá Sobre a sala VIP do aeroporto de Curitiba Caso vocês já tenham acessado ela Então deixem aqui nos comentários Pra eu ver se vocês gostaram Ou se vocês já visitaram outras salas VIPs Ao redor dos aeroportos aqui do Brasil e do mundo E no mais, caso você ainda não seja inscrito Não esqueça de se inscrever no canal De curtir o vídeo De ativar o sininho pra receber notificação Sempre que tiver um vídeo novo E também de me seguir lá no Insta Porque lá tem conteúdos 24 horas por dia Eu espero que vocês tenham gostado Uma ótima e excelente viagem Pra quem estiver viajando nessa semana E a gente se encontra no próximo vídeo do canal Um beijo muito grande e até lá Tchau 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 Tchau